Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa tarde, boa noite. Esse vídeo aqui deve ser muito provavelmente distribuído para vocês na hora do almoço, tá certo? Eu vou falar sobre o Alaska, que papou mais um belo teco da Login, então empresa de infraestrutura, tá certo? Vou trazer esse fato relevante, terminar com análise técnica e durante. Só um comentário sobre os indicadores de valuation, comparando com a Santos Brasil e com a Hidrovias Brasil também, vai. São ações aí, empresas, melhor dizendo, de infraestrutura e logística. Vamos lá. Muito bem, senhoras e senhores, então está aqui o Fato Relevante publicado hoje, dia 7. Então está quentinha a notícia para vocês. Temos o Alaska Investimentos de Tio Breda por lá, informando que os fundos sob gestão atingiram uma posição agregada na ordem de 45,52% das ações ordinárias da companhia. Uau! Isso não é quase um all-win, é half-win, né? Então, se você tem posição, saiba, ou no Alaska, ou na Login, que o Breda e o pessoal de lá está extremamente otimista com a Login, tá? 45% é uma posição gigantesca, tá? Uma posição a lá Magalu há anos atrás, tá certo? Bom, qual que é aqui o resumão da Login nos últimos 12 meses? Então, sim, nos últimos 12 meses ela foi ali uma ação de aço, tá? Para a sua crise, né? Dezembro a dezembro tem uma rentabilidade pequena, mas tem rentabilidade positiva, 6,64. Não distribui dividendos e no mês atual sobe aí 10%. Então, não foi uma ação tão ruim, tá? Durante a crise, já que não tem rentabilidade negativa. Vou trazer aqui a Login, Santos Brasil e Hidros Vias Brasil, tá? Vamos lá, desse pessoal todo, a única que distribui um pouquinho de dividendos é a Santos Brasil com 0,34. PL, todas estão no campo deficitário, tá? EV sobre EBIT, a mais descontada é a Login. Preço valor patrimonial, a mais descontada é a Santos Brasil. E o PSR, Login de novo. Então, ela ganha aqui nos descontos, 2 contra 1, talvez. Margem EBIT da quem entrega mais a Hidros Vias Brasil. Então, bem de margem EBIT. Margem líquida, as três negativas, tá? Dívida líquida sobre EBIT, que tem dinheiro em caixa, é a Santos Brasil. A Recém Follow On, né? E Login, nossa, Hidros Vias Brasil está bem alavancada. Líquidas corrente, todas são boas. ROE, as três negativas. Crescimento de receita, o que chama a atenção. É a Hidros Vias Brasil, tá? Que menos cresce é a Santos Brasil. Na verdade, decresce em receita. Está bem mal, atualmente, a Santos Brasil. Rentabilidade, qual leva a melhor nos últimos dois anos? É sacanagem falar da Hidros Vias Brasil, né? Porque ela teve IPO recente. Então, em dois anos, é a Login com 128% de rentabilidade. Cinco anos, nós vamos ter aqui uma inversão. A Santos Brasil vai melhor com 448 contra 238 da Login, tá? Bom, análise técnica que eu vou trazer para vocês. Primeiro, na verdade, primeiro não. Primeiro e último, né? Os dois principais pontos. Os Alascas Days. Então, Alascadei aqui por volta. Ano passado, né? O Alasca papou ali por volta de dezembro, janeiro. Então, o Alasca foi responsável por um candle aqui enorme, né? Então, ele papou bastante ações aqui. Teve um altíssimo volume de negociação, tá? E agora, recentemente, a gente ficou sabendo que ele aumentou a posição. Então, mais ou menos que na mesma faixa de preço. E vejam que essa faixa de preço funcionou aí como um ímã para o preço, né? De cima para baixo foi suporte. De baixo para cima foi resistência, resistência, resistência. Aqui foi agosto. Então, terceiro tri não é um bom momento para se apostar em alta, né? Voltamos para baixo e agora estamos de novo negociando acima dessa faixa. que é o 1691-1607, tá? O que eu tenho para trazer para vocês? Honestamente, é o único suporte. É o Alasca Point. Então, faixa dos 1691 e 1607 são suportes atuais para o preço, tá? De baixo para cima, resistência. Agora está de cima para baixo. Fechou aí um, dois, três, quatro dias acima. Hoje é dia sete, já estamos negociando, né? Dez e oito agora, estamos negociando acima dos 1691-1607. Ponto de suporte. O único alvo que eu vejo, tá? Além da máxima atual, se você acredita em consolidação, tá? A máxima atual aqui em 19, 19,50. Mas se você acredita em mais uma pernada para cima, a primeira parada que eu vejo é 23,25, 23,67. Para quem é trend follower, ou melhor, né? Para quem está acreditando em tendência, melhor dizendo, tá? Eu só vou ter acima da máxima de 2019, 28,53, 30,85 e 36,44. Finalizando um ciclo de expansão de alta. A retomada aqui seria esse o movimento perfeito, né? Boom, 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 boom. E aqui terminamos a expansão de todo o pós-março, tá? Bom, então esses são os pontinhos. A login realmente azeda bastante abaixo dos 16,07. Ela entra num limbo terrível, lateralização, o que não é muito bacana, tá? Ela acima começa a ficar atrativa para mim, que sou um grafista e acho que também para vocês é bacana saber que tem um fundo aí papando quase 50% do capital da companhia, tá? Não sei nem se tem aquela mensagem de que, olha, não pretendemos interferir nas decisões. Nem tem aquela mensagem. Geralmente, quando algum fundo compra, tipo 5%, 6%, 10%, que seja, 15%, às vezes vem a mensagenzinha assim, olha, nós do Alaska não temos a intenção de interferir nas decisões tomadas pelo grupo controlador ou algo do tipo. Nesse caso aqui nem tem, tá? Então, tipo, o pessoal do Alaska realmente está interessadíssimo, ativamente interessado na logística intermodal. Beleza, pessoal? Feito isso, um grande abraço, um bom início de semana a todos e a todas. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar. Olá, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT, estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então, convido você, que ficou até o final, a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprende sobre análise técnica, aprender sobre evaluation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba playlists e digite o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.